Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, sua peça de roupa, documentos, em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia e eu quero compartilhar com você essa mensagem em nome de Jesus. Eu queria que você atentasse para essa mensagem, porque a Palavra de Deus cura, a Palavra de Deus salva, a Palavra de Deus liberta, transforma. E eu quero que você venha atentar para essa mensagem. Deixa eu só ajeitar aqui meu pedestal. Em nome de Jesus, quando você coloca a Palavra de Deus em prática, olha, eu tenho falado na reunião, nas lives, no café, se você der ouvido, se você atentar para a Palavra de Deus, colocar ela em prática, você tem resultado. Só não tem resultado quem não se importa com a Palavra de Deus. A Bíblia diz sim, 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 e não, não. O que passa disso é do maligno. Eu não posso deixar outro sentimento entrar na minha vida. Eu tenho que crer nesse Deus. Deus disse a Josué para que ele não se apartasse do livro da lei, mas falasse dele dia e noite. Nós estamos vivendo num tempo que, se você pregar a Bíblia, você vai preso. Nós vamos presos, porque nós vamos pregar a Palavra de Deus. Dou a quem doer, nós vamos pregar a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus, o que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o meu Evangelho, isso nós vamos fazer. Nós não vamos nos omitir. Nós não vamos, até porque o povo de Deus não é a minoria, não é o Zé Povinha, é o povo de Deus. Então, tem que pregar, tem que viver, tem que viver essa Palavra. Custe o que custar. Se a Palavra de Deus não causar nas outras pessoas, espando, alguma coisa tem, é óbvio que tem. Então, nós fomos chamados para pregar a Palavra desse Deus maravilhoso. Uma Palavra que cura, que salva, que transforma, que liberta. Quando ela é ouvida, quando ela é obedecida, com amor, com temor, vem os frutos dessa Palavra, em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 8, fala sobre a excelência, a excelência da sabedoria. Provérbios, capítulo 8, a excelência da sabedoria. Olha, Jesus é a nossa excelência. Eu me torno sábio, eu me torno inteligente, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu encontro o Senhor Jesus e ando nos seus caminhos, tende a minha vida a ser abençoada. Tende a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Diz assim, 8, 22. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. A eternidade da sabedoria. A eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Aqui, aqui, Provérbios, está falando sobre o Senhor Jesus. Que antes que o mundo fosse mundo, antes que tudo fosse formado, Ele já existia. Ele era a sabedoria, a existência, a vida. E diz, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, Jesus, Jesus, Ele veio antes do mundo ser mundo. Jesus, Ele veio antes dos abismos, da criação. e Ele continua dizendo, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda, Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Veja que Jesus está relatando aqui, a sua existência. Jesus está relatando a sua existência. Jesus não veio pós-Maria, mas antes de Maria. nós temos essa visão, esse entendimento, que Jesus já estava com Deus. Tanto é que Ele diz que Ele era o verbo, o verbo estava com Ele. O início, o princípio. E Ele diz, ainda, Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transpassassem os seus limites, quando o compunha os fundamentos da terra. Olha os provérbios falando sobre a sua existência, a existência do Senhor Jesus. Antes de Deus dar limite ao mar, antes de Deus criar toda a terra, os seus fundamentos, ainda quando estendia o céu, as nuvens, Jesus já estava ali. Jesus já era Deus. Jesus estava com Deus. Por que eu tenho um único Deus? Por que eu só tenho o Senhor Jesus? Porque aqui nos mostra que Ele é e foi e sempre há de ser o nosso Salvador. Então, eu estava com Ele. Era Seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. Jesus diz, olha, eu era alegria, eu era delícia, eu era o arquiteto. Junto, ajudava a criar, a formar. arquiteto é aquele que desenha, aquele que pensa, aquele que dá ideia, o construtor, regozijando-me no seu mundo e habitável, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as mais delícias com os filhos dos homens. Agora, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha, Jesus aqui refere-se da sua eternidade, da sua existência, do seu poder, da sua sabedoria. Ele declara alegria de estar com o Pai, o poder, a grandeza desse Deus, e ele se refere a nós, que quando nós ouvimos, quando nós caminhamos com esse Jesus maravilhoso, com esse Deus qual nos chamou, então temos uma vida abençoada. E ele diz, agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Felizes, por que não tem pessoas felizes? Por que existe pessoas dentro de igreja, até mesmo aqui com a gente, tem pessoas que estão com a gente que não são felizes, são pessoas vazias, são pessoas tristes, são pessoas aborrecidas, pessoas angustiadas, pessoas incompletas. Sabe por que a satisfação? Jesus coloca toda a sua satisfação no Pai em presenciar e contemplar a sua grandeza, o seu poder, a sua existência, a sua criação. E ele diz, olha, você vai ser feliz, você é feliz quando ouve, você é feliz quando ouve e quando guarda os meus caminhos. Então, a felicidade, volto a dizer, olha, se você pensa que felicidade está em dinheiro, está totalmente enganado. miserável é aquele que acha que o dinheiro é a felicidade completa. Miserável é aquele que acha que o dinheiro é tudo na vida dela. É a pessoa mais pobre que existe, é a pessoa mais miserável que existe. A verdade, a alegria, a felicidade é uma vida abundante, ela está em levantar pela manhã e contemplar toda essa grandeza e se sentir satisfeito por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Deus, ele me acolheu, me escolheu, me separou no meio de tantas pessoas e fez isso com você também. O problema é que a janela que você olha, talvez, você só consegue enxergar os problemas. Você só olha e acha que só você sofre, só você passa por problemas. Olha, a gratidão, a gratidão gera recompensa. A gratidão gera uma recompensa extraordinária. Olha, eu não entendo você que está com a gente e ouve a palavra todos os dias, você que me acompanha, você sabe disso. Eu tenho, em todo esse tempo, eu tenho falado da salvação, tenho falado do amor de Jesus, tenho falado do reino de Deus, mas tenho falado também da gratidão, porque a gratidão gera bênção sobre a minha vida. Quando a pessoa, ela é ingrata, o confiar, gratidão significa confiar em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus, porque Ele, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus relata o Seu princípio, a Sua criação, o Senhor Jesus relata aqui a grandeza e a alegria de Deus com Ele em toda a Sua criação. E aí, Jesus, Ele quer proporcionar isso para mim. O Senhor Jesus, Ele quer proporcionar uma vida de bênçãos, uma vida maravilhosa, uma vida de delícias, uma vida que eu possa desfrutar. Pois Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus, Ele diz, olha, agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Sabe quem é feliz? Feliz é quem guarda o caminho de Deus. Feliz é aquela pessoa que defende a palavra de Deus, defende a pregação do Evangelho, defende, olha, não tem como você andar com Deus e fazer a vontade do diabo. Você vai ser uma pessoa dividida e a Bíblia fala que nós não devemos cochear em dois pensamentos, andar em dois pensamentos. Ou eu creio, ou eu não creio, ou eu sou grato por Deus, ou eu não sou. Ou eu sou grato e creio que Deus, Deus, Ele tem o melhor para mim, e Deus tem a saída para todos os problemas que vêm sobre a minha vida. Agora, é óbvio que isso, isso vai de uma comunhão, vai da pessoa ouvir a palavra e guardar no coração e praticar, se lançar, se derramar, se entregar, abandonar, arrepender-se e aceitar o Senhor Jesus. Aceitar o Senhor Jesus como seu único, sabe o que é único? Não, olha, eu não tenho, eu não tenho aonde buscar socorro e não tenho aonde recorrer, se Deus não fizer, eu vou ficar à mercê dele. Se, se hoje, se hoje Deus não me socorrer, não tem quem possa me socorrer. Isso aconteceu com todos os discípulos, apóstolos que fizeram com Jesus, Estevam, Pedro, Paulo, João, todos eles sofreram a perseguição, sofreram as lutas, mas sabe o que eles tiveram de diferente do tempo de hoje? não se acovardaram, não foram covardes, antes, confiaram e se alegraram, foram para a cruz, foram para a forca, foram cerrados, foram para o azeite quente, foram apedrejados, mas foram com alegria. O problema, a pessoa passa por luta, logo ela fica triste, angustiada, se desespera. Quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque, na minha fraqueza, Deus se faz grande, Deus se faz poderoso na minha vida. E olha, não tem nada que deixa Deus mais triste com a gente, não tem nada que deixa Deus mais decepcionado quando surge um problema e nós esquecemos a sua grandeza. Nós queremos resolver o problema do nosso jeito, do meu jeito nunca vai funcionar, do meu jeito não funciona. ou eu descanso em Deus, ou eu descanso nesse Deus que criou os céus, criou a terra e tudo que nele há e agradeço a Deus pelo que ele já me deu para que ele possa me confiar coisas maiores, ou então o desespero. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. O desespero leva a pessoa a mais desespero. Se você pegar a tua vida e tirar ela da mão de Deus, você está dizendo para Deus, Deus, eu não confio no Senhor. E Jesus está, Jesus, aqui, aqui em provérbios, ele está dizendo, agora pois, filhos, ouve. Eu preciso ouvir. Se eu não conseguir ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso dar ouvido, dar crédito à voz de Deus para Deus trabalhar na minha vida. Então ele diz, filhos, ouve-me porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Quando você guarda o caminho, o caminho é o quê? E qual é o caminho de Deus? A salvação, o reino de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus sendo praticada, sendo vivida. Isso vai me fazer feliz. Sabe por quê? Eu vou dizer para você que o que Jesus está dizendo, se eu guardo a palavra de Deus, se eu guardo o caminho de Deus e surge um problema, eu posso dobrar meus joelhos e dizer, Senhor, o Senhor me conhece. o Senhor sabe. O Senhor sabe a intenção do meu coração, o Senhor conhece as minhas atitudes, eu posso até estar passando por isso, mas o Senhor sabe que eu tenho servido ao Senhor com integridade, com fidelidade. O rei Ezequias disse, olha a oração do rei Ezequias, lembra, lembra, Senhor, lembra que eu te peço que andei reto diante de ti e fiz o que era certo aos teus olhos. Oração curta, porém objetiva, sincera. Por quê? Porque quando Deus olha e vê que, de fato, o rei Ezequias havia guardado os caminhos de Deus. e Deus, por sua vez, como não é homem e vem a cumprir, de imediato vem e traz a vitória, traz a benção ao povo a ponto de fazer o sol. Já era fim de tarde, Deus faz o sol retroceder de novo. A Bíblia fala que o relógio de Acaes retrocedeu, dando ao povo de Israel condições de ir para a guerra, lutar e vencer e voltar, adorando e glorificando a Deus. Então, quando vem as lutas, as adversidades, é aí que eu devo entender que Deus que eu sirvo. Qual é o Deus que eu sirvo? É o arquiteto desse mundo? É aquele que criou, formou? Aquele que colocou limite no mar? Aquele que tem poder sobre o tempo? Sobre a tempestade? É esse Deus que eu creio? Um Deus que pode fazer o impossível? Ou será que o Deus que eu creio é limitado? Será que Ele só pode fazer uma coisa e a outra não pode? Deus pode todas as coisas. Mas para isso eu tenho que seguir, eu tenho que andar no caminho de Deus. Eu tenho que provar, como nós falamos do dia a dia, eu preciso provar desse Deus. E eu vou provar como? Andando no seu caminho, praticando a sua palavra em alguns momentos, parece que estamos perdidos, não tem jeito, não tem saída, mas mesmo assim, vou dizer, Senhor, eu estou nas tuas mãos. eu estou nas tuas mãos. Eu coloquei a minha vida nas tuas mãos e não importa qual seja o resultado, sei que o Senhor é Deus, o Senhor não desampara, que o Senhor supre toda e qualquer necessidade. Então, Ele diz, ouve o ensino, o ensino, ouve o ensino. O que eu estou fazendo agora? Estamos aprendendo com o Espírito Santo. Não sou eu que estou te ensinando, não. o Espírito Santo está nos ensinando. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeites. Olha, você vem à igreja para aprender com o Espírito Santo, mas quando você rejeita, você deixa de ser sábio. Quando você aprendeu, no dia da prova, você sabe qual a resposta dá. Quando você passa por prova, você passa por lutas, eu, talvez, eu não vou dizer das outras igrejas, mas aqui nós pregamos a palavra, procuramos, pelo menos, o que eu tento fazer, a palavra mais pura possível, sem maquiagem, sem medo de querer que fique ofendido ou não, porque meu problema não é você ficar ofendido, meu problema é a tua alma ir para o inferno. Esse é meu problema. Se você está ofendido ou não vai ficar ofendido, eu não tenho, não é esse. O meu problema é que você venha ouvir no dia da prova, você venha passar por essa prova para que você venha entender que mais importante do que tudo é a sua alma. O diabo não está preocupado com o que você tem ou o que você quer, mas está preocupado com a sua alma. E uma vez que ele coloca em você ansiedade, medo, dúvida, então, é onde ele vai agir para ali poder arrancar a sua alma das mãos de Deus. e diz, feliz, de novo ele diz, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ó, feliz o homem, feliz o homem que dá ouvidos à palavra de Deus e fico na porta, esperando, eu estou esperando a volta do Senhor Jesus. Jesus fala sobre a parábola das dez virgens, cinco eram prudentes e cinco eram nércias, cinco loucas, cinco eram, sabe, não estava nem aí, ah, Jesus não volta, não estava nem aí com azeite, nem aí com o Espírito Santo, nem aí com obediência, nem aí com nada. E Jesus está dizendo, a feliz é aquele que ouve a minha palavra e guarda na porta, que porta? A porta do céu. Eu estou na porta do céu, esperando a volta do Senhor Jesus, para que ele abra essa porta e eu possa entrar e com ele reinar eternamente, para que esse sofrimento que nós vivemos hoje venha ter fim como ele mesmo prometeu. Então, veja, Jesus diz, feliz o homem que me dá, que me dá ouvidos, velando o dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida, olha só, o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Olha que maravilha, rapaz. Jesus está dizendo, quem me acha, acha a vida. Quem me achar, acha o favor de Deus. Que favor é esse? Isso que você precisa, essa cura, esse milagre, essa libertação, essa prosperidade, a felicidade completa. Quem acha Jesus, acha o favor de Deus. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho, que é o Senhor Jesus. E Jesus está declarando que se, quem acha Ele, acha o favor de Deus. Qual é o favor de Deus? Deus fez um favor, eu era condenado. Para mim não tinha saída, para mim não tinha salvação. mas eu achei o Senhor Jesus e encontrei o favor de Deus, que foi o Seu amor por mim. Então, o que Ele fez? Ele pegou o meu passado, apagou, me aceitou como Seu filho, me limpou, me purificou. E vem todos os dias, todos os dias, a nossa luta é contra a carne, todos os dias, eu luto contra o velho homem, eu luto contra o velho Lucas, que tenta acordar, que tenta chamar atenção para o mundo de novo. Todos os dias, o velho Lucas está dentro de mim, querendo acordar, querendo novamente ressuscitar. Mas aí eu olho e vejo que eu encontrei o favor de Deus. O favor de Deus é maior do que o desejo de desagradar o meu Deus. O favor de Deus. O Senhor Jesus, quando eu encontrei, eu encontrei junto o Seu favor. Sabe, o favor de Deus, o favor de Deus é tão grande que se você entendesse isso aqui, se você entendesse o que é o favor de Deus na sua vida, você nunca mais teria necessidade. Nunca mais você ficaria apreensivo. Porque o favor de Deus, Ele me garantiu a vida eterna. O favor de Deus me garante que nesse mundo eu vou ter aflições, mas em recompensa eu vou ter uma eternidade de paz, de harmonia, de alegria, aonde eu vou poder gozar dessa eternidade com aqueles cujos tiveram o mesmo coração, o mesmo pensamento de servir a Deus, de andar nos caminhos de Deus. O favor de Deus, Ele se estende por toda a nossa vida, na nossa família. O favor de Deus se estende nos momentos difíceis, quando eu dou ouvido e vivo e dependo, eu dependo do favor de Deus. Eu dependo. Olha, ninguém gosta de viver de favor, mas no dia que você aprender a viver do favor de Deus, aí você vai poder atender muitas pessoas também. Melhor você viver pelo favor de Deus. E como que eu posso viver desse favor? Aceitando o Senhor Jesus, andando os seus caminhos, fazendo a sua vontade, praticando a sua palavra, genuína, genuína, doa quem doer, aconteça o que acontecer, eu vou confiar, eu vou confiar nesse Deus, eu vou confiar porque não importa, para mim, o que mais interessa é esse favor, favor que Ele fez de olhar para mim e saber que eu não tinha mais chance, não tinha mais oportunidade, então Ele enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para me salvar. E por Ele, o favor dEle de me amar foi fazer que Jesus morresse no meu lugar, Jesus pagasse no meu lugar, para que hoje eu ache Jesus e encontre esse favor. Agora eu preciso encontrar esse Jesus. Ele diz, porque o que me acha, acha vida. Olha, você só tem vida se você achar Jesus. Se você diz, olha, minha vida é um inferno, minha vida nada dá certo, porque ainda você não encontrou Jesus. Porque Jesus, Ele declarou, quem me acha, acha vida. Quem me acha, acha o favor de Deus. quer dizer, eu estou completo. O que é abundância? O que é a paz? O que é a alegria? O que é a prosperidade? Se não é a pessoa se sentir completa, mesmo humanamente falando, ela sinta necessidade de alguma coisa, sinta falta de alguma coisa, terrena, material, mas dentro dela, ela está satisfeita. Dentro dela, ela está à vontade com Deus. então Ele diz, porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Se você achar o Senhor Jesus, você vai alcançar o favor de Deus. Sabe, o favor de Deus é o seu milagre, é a sua cura, é a restauração da sua família, a sua comunhão, a sua salvação. Aquilo que você tanto busca, quando você encontra o Senhor Jesus, você acha o favor de Deus. O Senhor Jesus foi um favor que Deus fez para nos salvar. Deus, Ele fez um favor, um favor que não merecia. Olha, eu vou fazer um favor, essa pessoa não merece, mas eu vou fazer um favor de ajudar ela para que ela venha entender. Foi isso que Deus fez. Deus olhou para a terra e viu a terra corrompida e falou, não, mas eu vou fazer um favor para esse povo. Eu vou mandar meu filho, eu vou mandar meu filho, aquele que estava comigo desde o princípio, da criação. E Ele vai andar no meio desse povo. Vai curar, vai libertar, vai pregar, vai salvar. E quem aceitar Ele, vai receber o meu favor. Quem servir a Ele, recebe o meu favor. Quer dizer, recebe a minha bênção, recebe a minha proteção, recebe a vida. Agora, olha o 36 e diz assim, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. O que peca contra mim violenta a sua própria alma. Quando você desagrada a Deus, você, quando você, a pessoa quando peca, quando erra, quando faz, olha, não pensa que alguém é prejudicado, igreja, isso, aquilo, as pessoas, não, a única pessoa prejudicada é você mesmo, é a tua alma que está sendo prejudicada. Porque quem vai sofrer é a alma, é a alma que sofre. Quando você erra, você desagrada a Deus, consciente ou inconsciente que fica ali martelando, é a tua alma que está sentindo, é a tua alma que está pagando por aquilo. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, você está morrendo, morrendo espiritualmente, trazendo problemas para a sua alma. e é isso que o diabo quer, que você venha enfraquecer, que você venha desanimar, que você não venha acreditar que Deus tem um favor para você, um favor que nós não merecemos, mas eu preciso achar Jesus, eu preciso dar ouvidos, isso vai fazer para mim com que eu ache vida e ache o favor de Deus, e eu tenha alegria. Então, eu disse, todos os que me aborrecem, todos os que me aborrecem, amam a morte, todos os que me aborrecem, amam a morte. Então, Jesus é vida, Jesus é vida. Se eu aborreço a Deus, se eu aborreço os caminhos, os mandamentos, é porque eu estou se agradando da morte, eu estou caminhando para o caminho da morte. lá no livro de 1 Coríntios, ainda, para a gente concluir essa mensagem, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecidos, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, veja, se conhecesse a Deus, quando que eu sei que eu conheço a Deus? Você sabe que toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, nós estamos novamente crucificando Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo está falando, olha, sabedoria que Deus nos deu, nenhum homem nessa terra teve. E não tem. A sabedoria que Deus dá a nós, as pessoas aí fora, formadas, os intelectuais, eles ficam impressionados porque eles pensam da onde essa palavra? Da onde consegue essas mensagens? Da onde consegue convencer pessoas para seguir esse Jesus? Porque é uma sabedoria que não vem de homens. Não é o homem que tem o poder de persuadir. pelo contrário, é o Espírito de Deus que nos dá essa capacidade. Porque se as pessoas, olha, se essas pessoas fossem inteligentes mesmo, se essas pessoas fossem inteligentes, eles andariam no caminho de Deus. Se essas pessoas tivessem o conhecimento de Deus, não faziam os absurdos que fazem. Não criariam leis que prejudicariam o Evangelho. Sabe, se a pessoa conhecesse Deus, ela jamais ia fazer algo para desagradar Deus. Pelo contrário, quando a pessoa ama, quando ela conhece, ela prefere ela se sentir mal do que desagradar os outros. Aquela que ela de fato diz que ama. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se esse povo conhecesse a sabedoria de Deus, nunca, jamais, eles teriam crucificado o Senhor da Glória. Se eles reconhecessem, agora, não pensa não que, ah, mas foram eles que crucificaram. você crucifica quando você peca, quando você erra, quando você falha, quando você desagrada a Deus, você está de novo colocando Jesus na cruz, de novo, estão pregando as mãos do Senhor Jesus, de novo, porque se conhecesse, você não faria mais isso. O que é o arrependimento? Arrependimento é não voltar a fazer mais aquilo. Eu vou lutar, vou relutar, nós somos da natureza adâmica, pecaminosa. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos pecar, nós vamos falhar em palavras, em pensamentos, porém, quando você erra em algo, você já errou ali. Você repetindo, você acaba se conformando com aquele erro e você acaba aceitando aquilo. Eu já falava outra hora aqui, eu tive obreiros que estavam com a gente, éramos juntos, pastores, e o diabo disse, olha, uma coisa que eu não tenho é o tempo, o tempo para muitos é problema e para muitos é solução. e algumas pessoas o tempo vai ser um problema na vida dela, porque o tempo vai fazer ela ser infiel, o tempo vai fazer ela pecar dentro da igreja, estar dentro da igreja, mas andando no caminho errado, pensando coisas erradas, o tempo vai ser o inimigo dela, quando para outros o tempo vai ser para a santificação, para a consagração, para a aproximação de Deus. Veja só que diferença. O apóstolo Paulo disse, se conhecesse, não crucificariam Jesus. Se tivessem sabedoria de fato, se soubessem a grandeza de Deus, jamais fariam. E de fato, às vezes, a pessoa que diz conhecer Deus, diz, se você perguntar quem é de Deus, todo mundo diz que é de Deus. Mentira! É mentira! É de Deus! E por que não faz a vontade? Por que me chama Senhor, Senhor e não faz a minha vontade? Por que não anda nos meus caminhos? Por que não larga a mentira, não larga a idolatria, não larga os vícios? Então, você não conhece a Deus. Porque se conhecesse, a primeira coisa que você ia fazer era isso, era abandonar. Por quê? Porque o que Deus tem preparado, aí vem o favor de Deus, aí vem o favor de Deus que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem algo preparado para quem ele ama. se fosse assim, Deus ia dizer assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que eu tenho preparado para todo mundo. Mas não é para todo mundo, é para quem ele ama. E quem ele ama? Ele diz, eu amo os que me amam, eu honro os que me honram, os que me honram serão honrados, os que me desonram serão desmerecidos. Então, como que eu vou ver algo que eu não vi, o que não existe, se eu não, se eu não consigo alcançar o favor de Deus? Então, olha só o que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos dos dois lados. Se eu amo a Deus, eu ando o seu caminho e faço a sua vontade. se eu amo a Deus, eu sei que eu devo largar do pecado, eu devo largar do vício, eu devo procurar levar uma vida reta com Deus. Então, Deus tem preparado o que Deus tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, não penetrou ainda no coração humano o que Deus tem preparado para quem o ama, para quem ele ama, Deus tem algo grande, sabe? E o que é maior do que a minha salvação? O que é maior do que a minha eternidade? Existe algo maior? Não. Mas pessoas fazem como Jacó, como Isaú, trocam a salvação por um prato de lentilha. Ah, mas agora eu estou com fome, agora eu estou com fome. Então, troca a tua primogenitura, troca a tua salvação e mata a tua fome. Troca a tua comunhão com Deus e peca, e faz, e desagrada Deus. É o que as pessoas têm feito nos dias de hoje. E quando Deus fala para Josué, não aparta o livro da lei, porque sabia, olha, se você se apartar do livro da lei, você vai cometer besteira. E é o que hoje eles querem. Eles não querem que você pregue a palavra. Alguns, é como eu falo, tem pessoas que gostam de ouvir água doce, quer só água doce, quer só o leitinho, mas isso não vai te alimentar. Se você colocar a palavra de Deus em prática, Deus vai revelar para você o que ele não revelou para ninguém, para nenhum ser humano, mas para aquele que ele o ama, para aquele que de fato encontrou o Senhor Jesus. Quem encontra o Senhor Jesus, encontra vida. Quem encontra o Senhor Jesus, encontra o favor de Deus. Agora, será que eu encontrei o Senhor Jesus? É isso que você precisa saber, porque o encontrar o Senhor Jesus é estar satisfeito, estar satisfeito em tudo, porque sei que Deus, ele vai fazer o favor dele se manifestar na minha vida. A minha necessidade será suprida pelo favor de Deus, em nome de Jesus. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus, ler as escrituras e não se deixar levar. Olha, nós estamos vivendo um tempo que vão tentar nos calar, vão tentar nos calar. Agora, eu não vou omitir de falar de Deus. Se eu tiver que pregar, eu vou pregar, seja contra quem for e o que for, vou pregar. Estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir e para ficar. Sabe por quê? O favor de Deus é muito maior do que qualquer lei ou obstáculo que tendam parar o Evangelho. o Evangelho, não religião. Estamos falando do Evangelho da salvação. Pense nisso em nome de Jesus e veja se você não está se omitindo em servir a Deus. Veja se você não está se omitindo em andar nos caminhos de Deus. Será que você não está sendo omisso no caminho de Deus? Será que você não serve a Deus só aonde lhe interessa? Aonde lhe beneficia? Ou será que você serve a Deus em qualquer circunstância? Porque Jesus disse eu vim para trazer espada. Jesus disse eu vim para trazer a espada, me dizer guerra. Então, se não houver uma guerra dentro de mim, eu não estou seguindo o Senhor Jesus. Se o que eu falo é todo mundo concorda, alguma coisa de errado tem. Alguma coisa, se o que você faz todo mundo concorda, alguma coisa de errado tem com o teu Evangelho, com a tua palavra, com o caminho que você segue. porque Jesus disse que ele veio para trazer a espada e a nossa luta, a nossa guerra é contra os principados, protestados, espíritos dominadores desse mundo tenebroso. por isso a importância de você ouvir, praticar, achar o Senhor Jesus, achar a vida, achar o Senhor Jesus e encontrar o favor de Deus. Se você encontrar Jesus, você encontra o favor que você tanto precisa. Acredite, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais isso ou mais aquilo, você precisa encontrar o Senhor Jesus. Encontrando ele, você encontra o favor de Deus para a sua vida. Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento para te louvar, te glorificar, para te exaltar, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, meu Deus, buscando o teu favor nessa oração. Favor esse, meu Pai, que nós não merecemos, mas no nome de Jesus eu te peço, alcance essa criatura, meu Pai, que se encontra aflita, angustiada. Meu Deus, toca com as tuas mãos poderosas, remova essa cadeia infernal que aprisiona essa pessoa num sentimento, numa depressão, numa ansiedade, numa miséria, numa escassez, numa doença que os médicos não descobrem a causa. Pessoas, meu Pai, que vêm padecendo por médicos, equipes médicas, não conseguiram diagnosticar esse problema e o quadro clínico dessa pessoa vem piorando, indo de mal a pior. Meu Deus, então, socorre essa pessoa agora. Socorre, meu Deus, esse que se encontra aflito, angustiado, esse que se encontra endividado, vivendo, meu Pai, num tremendal de lama, no lamaçal, no fundo de poço, meu Pai. Meu Deus, assim como o Senhor ouviu a oração de Davi, tirou do poço, firmou os seus pés na rocha, faça agora também, meu Deus, tira essa pessoa do fundo do poço e firma os passos dela na rocha que é o Senhor Jesus. Vai de encontro a essa casa, meu Pai, restaura essa família, restaura essa empresa, restaura o trabalho, restaura a vida deste homem e dessa mulher. Faz com que o teu favor, meu Pai, venha alcançar essa criatura, como a tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem humano. Então faça isso, meu Deus, faça o que ainda o ser humano não viu, faça o que essa pessoa ainda não viu na sua vida, faz a cura acontecer, faz o milagre, meu Pai, da salvação, da libertação acontecer na vida dessa criatura. Consagra, meu Deus, o copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse fragelo, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe o teu povo, abençoe o nosso ministério, abençoe o nosso trabalho, meu Pai, abençoe as nossas mãos, meu Deus, que o Senhor possa, através dessa oração, levantar o que está caído, abençoe o dizimista, o ofertante, esses, meu Pai, que têm colaborado para o crescimento da tua obra, em o nome do Senhor Jesus, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, beba dessa água, em nome de Jesus, seja curado, seja livre, liberto, de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus, olha, ache o Senhor Jesus, encontre o Senhor Jesus, e você vai encontrar a vida, vai achar a vida, encontre o Senhor Jesus, e você vai achar o favor de Deus, o favor de Deus, é aquilo que você busca, talvez você é aquela pessoa que vive buscando o favor dos outros, e você vai viver do favor de Deus, o favor de Deus, é isso que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, está certo? Lembrando que nesse sábado, nós estaremos realizando o primeiro sábado do jejum das causas impossíveis, estarei em jejum pela vida de todas as pessoas, do meio dia, meia noite, por todas as pessoas que vão pisar ali no templo dos anjos da igreja, a nação escolhida de Deus, sábado, será um sábado que vai impactar a sua vida, será uma reunião muito abençoada, muito, olha, o impossível vai acontecer no sábado, no jejum das causas impossíveis, domingo, nós estaremos aqui na nossa sede buscando o Espírito Santo, domingo, nós estaremos buscando a presença de Deus, buscando o reino de Deus, dando a Deus as primícias como assim Ele merece, tá certo? Você que é de Indaial vai estar conosco no sábado, às 5 horas da tarde, em Indaial. Você que é de Ascurra, aqui em Cidades Vizinhas, você vai estar conosco aqui na sede, às 7 horas da manhã, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, em nome de Jesus, tá certo? Convido você para fazer parte desse projeto, parte dessa nação, seja você um dizimista, seja você um ofertante, estamos construindo, agora essa semana, deu uma semanada de chuva, tivemos que dar uma parada, e tem como chove bastante, aqui é construção, muita lama, muito tudo, então estamos, agora tem que dar uma paradinha, e o vento, o vento que, o vento velho tá que tá, aqui atrás de casa agora, tem um, onde é o vale ali, deixa eu ver rapidinho, se eu consigo mostrar, aqui é daquela, aquela porta ali pra mim, deixa eu ver se eu consigo mostrar pro povo aqui atrás, como é que tá aqui atrás, aqui ó, pra você que não conhece aqui ainda, meu sonho sempre foi ter um lago atrás de casa, e Deus é tão bom, que até nisso realizou, não é sempre que tem esse lago, mas olha, hoje o lago tá, olha lá, lá embaixo é o, lá embaixo é o vale, lá embaixo, tá longe, dá uns, daqui lá dá uns, ó, onde é que tá a mesa lá, onde é que tá a mesa, onde é o oro lá, vocês conseguem ver lá, a mesa, lá embaixo, mas, Deus coloca limite, Deus, ele coloca limite, em tudo, né, e Deus é maravilhoso, né, olha lá, olha que bacana, bom se desse pra tomar banho aqui, né, tá, olha, se te der, tem um ditado que diz, se te der um limão, faz uma limonada, sabe, não acha problema em tudo, seja grato a Deus, porque Deus, tá no controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, por isso que, você me acompanha, sabe, quem tá com a gente, é um povo forte, Deus não ia escolher, pessoas fracas, desanimadas, não, Deus coloca pessoas, Deus levanta pessoas, que tem, uma fé viva e verdadeira, e é esse Deus que nós servimos, eu quero que você faça a parte desse projeto, faça a parte dessa nação, em nome de Jesus, você, seja um dizimista, seja um dizimista, seja um ofertante, pra nós, logo, nós queremos logo, mudar a igreja pra cá, pra que daí alivia também, o, 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 tem uma estrutura pra Indayau, Indayau, ainda não, é um trabalho difícil, mas, é, que Deus possa te abençoar, olha, que você possa prosperar, segundo a tua fidelidade, você vai prosperar, você vai prosperar, segundo, você tem achado Jesus, segundo o que você tem crido no Senhor Jesus, você vai prosperar, sabe por que Deus vai te prosperar? Porque a tua prosperidade, vai ser a semente, que você vai plantar nesse ministério, seu dízimo, sua oferta, oferta generosa você vai ter, pra apresentar aqui em nome de Jesus, pode ter certeza que Deus, não te colocou aqui à toa, mas pra fazer você, uma pessoa abençoada em nome de Jesus, não importa qual seja o problema que você venha passar, não importa, Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Nós estamos aqui, fizemos orçamento, e precisamos, semana que vem, precisamos dar uma entrada de 8 mil reais, é um valor alto, uma entrada de 8 mil, vamos parcelar o restante, porque ficou em 26 mil, 26 mil toda a laje, mas precisamos, até quarta-feira que vem, dar uma entrada de 8 mil reais, então eu queria que você ajudasse nisso, que você, eu sei que você já deu seu dízimo, eu sei que você já enviou sua oferta, eu sei tudo isso aí, eu sei, mas eu queria que você, como eu falo do seu Gilberto, nós temos que deixar de ser menino, e sermos homens e mulheres de Deus, entender as necessidades da obra de Deus, agora, nesse momento, então eu queria que você separasse de hoje até quarta-feira que vem, até segunda-feira, você separasse uma oferta, para a gente estar dando essa entrada de 8 mil reais na laje, isso que a gente vai tirar um monte de gasto, a gente vai, estamos tentando tirar, acho que vamos fazer o concreto na bitoneira mesmo, é um pouco mais trabalhoso, mas reduz, reduz bastante o valor, mas, eu quero que você, faça com Deus um voto, olha, eu quero que você faça com Deus um voto, que Deus possa tocar no teu coração, e você vai separar uma oferta, que oferta é essa? não, é você e Deus, Deus vai dizer a você, o valor da oferta que você vai plantar nesse ministério, agora, que você seja fiel nisso, Deus vai te honrar, eu quero, a partir de hoje, eu estarei orando, orando, para Deus no teu coração colocar, você vai apresentar a Deus, uma oferta, de hoje, até segunda-feira, para quarta-feira, nós temos esse valor, de 8 mil reais, para dar entrada nessa laje, para a laje chegar, a gente trabalhar, e até aí, início de agosto, em nome de Jesus, nós já estejamos com ela, pronta aí, para a glória do Senhor Jesus, nos preparando, para a grande virada do ano, aqui já, na nossa nave, no celeiro, aqui de almas, que é, a igreja nação, escolhida de Deus, então, não importa, se você tem religião ou não, se você vai à igreja ou não vai, eu quero, que você participe, dessas, essas próximas, vai dar, quase sete dias, quase sete dias, hoje é quinta-feira, até quarta-feira, vai dar seis dias aí, então, nesses dias, eu queria que você, Deus, ele vai, trabalhar no seu coração, e Deus sabe, a tua condição, Deus sabe, e eu quero que você, semeie, plante, uma oferta, nesse ministério, em nome de Jesus, tá certo, eu quero que você faça parte, desses, que vão, ajudar, na entrada aí, de oito mil, que é, a entrada lá, depois vamos parcelar ainda, vamos ter o parcelamento, mas daí é uma outra etapa, que daí eu também vou estar aqui, falando, mas é uma outra etapa, já vencemos muitas etapas, acabamos, saímos de uma, de uma etapa bacana aí, que a gente, fizemos de seis meses, Deus honrou, acabamos, eliminamos, então, estamos prontos agora, para de novo, né, entrar numa, só que essa é um pouquinho mais alta, e essa vai chegar, a vinte e seis mil, então, mas precisamos dessa entrada, de oito mil, porque eles não fazem a laje toda, não financiam toda ela, tem que dar essa entrada, pelo valor, então, eu queria que você, fizesse parte desse projeto, fizesse parte, se você crê que Deus é na minha vida, é claro, né, se você acredita que Deus é na minha vida, tá certo? Deixa eu,